Bonito! Eu sou bonito mãe. Gambino! Gambino! O que tu tá vendo aí, Gambino? O que tu tá vendo aí? O que tu tá vendo aí? Bonito! Ah, que lindo! O tal cidadão aqui em casa, olha só! Olha só como ele tá! Olha como ele tá bonito! Olha, ganhou uma coleirinha! Bem bonito! Cadê? Cadê o Gambino? Gambino! Que zóio lindo! Olha aqui, ó! Ele está bem bonito, bem simpático!